E agora é a hora de poder imaginar, sou aqui em minha casa e eu quero te alegrar, vou contar uma historinha, fica perto da telinha, 1, 2, 3, 4, 5, já. Olá turminha, tudo bem? Meu nome é Valdirene, eu trabalho na escola Padre Gregório e Natal. E hoje eu estou aqui para contar para vocês uma linda história, o roxinol e o imperador. Há muitos e muitos anos atrás, vivia lá na floresta um roxinol. Todos que passavam por ali, ficavam encantados com seu canto. E certo dia, passando por ali, o imperador da China, ele ouviu aquele lindo canto. E ele ficou maravilhado. Como era muito poderoso, ordenou seus súditos que levassem o roxinol para morar lá no seu palácio. E todas as noites, o roxinol cantava para o imperador. Isso foi por muitos e muitos anos, até que um dia chega no palácio um presente para o imperador, uma linda caixa toda enfeitada. As pessoas ficaram curiosas para saber o que tinha lá dentro. O que será que tem lá dentro? Quando o imperador abriu aquele presente, lá estava uma linda caixinha de música. Era um roxinol mecânico. E o imperador disse, que belo presente, que maravilha. E ele só queria ouvir a caixinha de música. E o roxinol, coitadinho, foi esquecido. Ninguém mais lembrava dele. Então, ele resolveu voltar lá para a floresta. Isso passou muitos e muitos anos. Até que um dia, a caixinha estragou. Meu Deus! O imperador ficou muito triste. Ele ficou arrasado. Bem que eles tentaram consertar. Mas, infelizmente, não conseguiu. E o imperador foi ficando triste, triste, até adoentado. Foi para o seu quarto e não queria mais sair de lá. Ficava só deitado. Não queria saber de alimentar. As pessoas já estavam ficando preocupadas com o imperador. Então, resolveram ir atrás do roxinol lá na floresta. Quando o roxinol ficou sabendo do ocorrido, foi voando para o castelo. Chegando lá, ele pousou na janela do quarto do imperador e bateu o seu biquinho. E cantou. Imperador, imperador, estou aqui com meu canto. Quando o imperador ouviu aquela canção e disse. Eu não acredito. O roxinol está de volta. Que maravilha! Que alegria! Ele levantou-se da cama, caminhou até a janela e cantou. Roxinol, roxinol, eu preciso do seu canto. E a partir daquele dia, o roxinol não saiu mais do castelo. E a partir do dia, o roxinol está de volta. Obrigado.